oi gente de volta aqui especialmente para ver vocês porque a gente tava com muita saudade aqui vocês mas faz de conta que a gente tá vendo vocês a gente não tá vendo vocês eu nem sei quem é você mas eu aprecio que vocês estejam vendo você pode ser uma criança você pode ser um adulto acabamos o capítulo ainda pode ser uma criança e não ser um adulto ixi alvo que sim alvo do capítulo oh spoiler derrote o chefe já deu spoiler né já sei com quem vai lutar agora eita quem é você mestre kyria todo mundo tá bem os machucados são muito piadas aqui parece eles vão precisar de descanso pelo tempo no tempinho eu vejo asca você sabe que vem esse queita nós protegemos nossa escola então agora é hora de atacar eu vou dar o meu melhor para todas elas você também está machucada você vai encontrar que assim sozinha é um suicídio e se eu não for eles eles vão voltar aqui e todo mundo aqui vai ficar de pé e lutar de novo não importa não importa o porque ou como rapidão aqui eu acho que elas não conseguem nem guardar nada nesse bolsinho que ficam elas são ninjas mas já sabe guardar só um shrieking e respeitar todo o peito mestre se isso acontecer elas podem morrer 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 vocês viram tiririca voltando não então eu tô indo morrer irachai quando a gente tiver na luta vamos falar sobre isso é talvez eu não posso derrotar assim mas eu pelo menos posso segurar um pouco de tempo até elas se recuperarem eu vejo tudo bem eu não vou te parar mas me promete uma coisa morra rápido eu sei o que você vai dizer que tem uma cura pra minha voz eu não vou morrer eu não posso morrer agora não até você dominar o caminho do shinobi certo certo então vai dê tudo que você pode na cama vai vamos dar dá tudo que você pode sim mestre por favor tome cuidado de todo mundo dá tudo que você pode pensa esse cara com quatro meninos morreram onde que ele pode fazer o que ele quiser ele é um professor né as meninas estão em coma o que que mais tem professor eu acho que com as com as os machucados da yagi é isso seria impossível você está parecendo muito sei lá o que você sabe você não acha que você vai vencer desse jeito você acha você acha que achei que ia falar vou te ajudar vai só que você eu não lembro porque elas estão lutando na verdade o que ela desafiou para a escola matar de raios de novo elas estão se matando ai por sei lá que mochila só um jeito de descobrir você está todo tipo indo além desses limites e todo esse lixo ai certo isso é muito legal eu vou te ajudar você tem um ponto com isso mas sabe o que nós temos que fazer aqui certo tipo eu totalmente vou te matar tenho que te matar nossa faça o seu melhor minhas amigas precisam de mim eu não vou desistir suave ainda e é porradinha com a menininha chique então tipo deixa eu falar é que o cheerleague ele voltou ai ele fica lá ah bestado eu voltei pensava que eu não ia voltar e ai tem um outro dele também um outro comercialzinho que ele imitando o neymar rola no campo assim e ele voltei pensava que era o neymar só eu o bestado ai meu Deus ai Brasil e quem é que vai ganhar em primeira? ai Brasil ai Brasil ai Brasil mas eu estava ouvindo falar que parece que ele não foi ruim não tipo o pior que ele não foi ruim ai você fica quieto as pessoas votam desses artistas ai não né porque todo mundo pensa mano tiririca e tal e parece que ele foi com uns projetinhos legais lá tiririca não fez nada não mas parece que ele não foi mal o pessoal estava falando ele não voltou nenhuma das reuniões e ele teve uns projetinhos lá com algumas pessoas parece que foram bons até ai você fica mano como assim eu lembro que tinha só você procura no google tipo os projetos de lei mais absurdos do mundo do Brasil você encontra umas coisas tipo muito mano é isso que os caras ficam trabalhando mano tem um lá que tipo tinha acho que era ah o cara estava com um projeto de lei de reconhecer que aliens existem tem um negócio assim ah tá certo cara é que eu tipo porra cara acho que o cara não tem nada só para falar que ele fez alguma coisa acho que o cara inventa essas coisas não só existem como tem um aqui é verdade tem um reptiliano rrrr reptiliano o boi mas venha.. venha.. Galeno vamo.. maintenant vamo eu não duvido que exista seres em outros planetas vamo nos livros É porque assim, não, sério, eu não sei se, eu não tô falando que é tipo, sabe, igual a TV fala, mas eu fico pensando, meu, o universo é tipo, infinito, aí eu fico pensando, o universo não é infinito, o universo acabaria na esquina, na verdade, na verdade, deixa eu falar sério, pô, na verdade, os cientistas já falam que o universo não é infinito, isso é verdade, tô meio, tô só, mas eu falo, mano, o universo é enorme, a coisa que eu falo é que é minúsculo, é, a coisa que eu falo, não, os cientistas falaram que é minúsculo, na verdade, já foi até o final do universo, aí eu fico pensando, meu, por que só vai assistir nós, assim, sabe, eu acho muito nocência, tem uma teoria científica, acho muito nocência, tem uma teoria, Isso que você falou, Dioguinho, é uma teoria que a galera fica pensando mesmo, de verdade, os cientistas, de tipo, ah, é possível mesmo que só tenha nós, e aí, uma das coisas que eles podem acreditar, é que, hum, talvez, nossa, a vida aqui na Terra tenha sido a primeira, no caso de vida inteligente, né, tenha sido a primeira a chegar nesse nível, É, hum, sendo a primeira do universo inteiro, obviamente, você não acharia outro, hum, outra opção seria se, já teve vida inteligente, mas aí eles chegaram num ponto que foi totalmente extinta, aí a gente acharia alguns indícios, sei lá, em outros planetas, O que eu acredito, é que pode ser que exista vida em outros lugares, só que não inteligente, não, mas tipo, se for vida, eu sou muito inteligente, eu não tinha vida inteligente, meu, não, se for vida, você conta, tipo, sem ser inteligente, pelo que eu me lembro, já tem, tipo, Porque acharam umas bactérias esquisitas lá em Marte, lá, inteligente de alguém, não, mas bactéria é um ser vivo, não, mas bactéria é um ser vivo, tipo, a bactéria fala com você? Não, mas, se você for levar ser vivo só por, tipo, já tem, mas, então, isso que eu tô falando, tô falando que eu acredito que existam seres vivos, mas não os bichos inteligentes, então, eu não sei, eu não duvidaria que existisse inteligente, tipo, civilização, essas coisas, não, porque você pega, assim, as pesquisas que tem, meu, é muito pouco ainda, sabe, Pra, assim, a galera tá, tipo, ainda no comecinho pra, sabe, mesmo só pegando o nosso sistema solar, assim, mano, é que é difícil descobrir o que tem, nem o sistema solar nosso só, velho, o povo não sabe tudo que tem, imagina o resto, pelo menos, por enquanto, é, tipo, impossível a gente visitar outros países, outros países, outros planetas, então, eu fico assim, meu, é muito, sabe, outros galáxias, sei lá, mano, eu fico olhando assim, eu fico, meu, tipo, é, não sei, Já não tem nem como a gente visitar Marte, que é o mais pertinho, eu acho muito difícil, sabe, só existe nós, assim, de pessoas que pensam num negócio imenso, eu acho, tipo, é muito, ser muito, não sei, eu não duvido, sinceramente, se chegasse e falasse, não, tem, tipo, eu não duvidaria, eu acharia muito normal, agora, se são ETs que tem alta tecnologia, isso aí, eu já não sei, como a TV mostra, mas eu não duvidaria O que eu digo de inteligente é, tipo, civilização Sim, então Isso eu acho que, não sei Mas animais, assim, tipo, outros seres vivos, eu acho que existe, sim, por quê? Porque eu falo, meu, é muito, sabe, tipo Por que não? Porque aí eu vejo que tem gente que, tipo, tem um pessoal que se utiliza, tipo, da Bíblia, né, pra falar que não tem Mas aí tem um pessoal que fala aqui na Bíblia, tipo, fala que tem muita coisa que a gente não saberia Então eu fico maluco, tipo, que a gente não vai saber Aí eu fico, tipo, até tem uma Bíblia, daria pra, sabe, porque fala que tem um monte de coisa que você não vai saber Como é que você vai ficar nessa? Aí eu fico, tipo, aí eu fico pensando, eu acho muito preciso Se você entendeu, você é um ET Que eu falei na língua saturniana Eu acho muito preciso um Souza, assim, de ser humano achar, não, só tem a gente de inteligente no universo inteiro, assim, sei lá É, que nem antigamente quando você achava, quando a galera achava que a Terra era o centro do universo É, sabe, sei lá Ainda mais que a gente não tem, é, como provar muita coisa A gente tá no comecinho O que essa espada tá verde? É o que dela? O que dela? O que? Essas espadas estão só no Luruk? Mais ou menos Eu tava vendo outro vídeo, um vídeo esses dias Um cara falando que já é possível Se eles quisessem Criar uma base na Lua pra colonizar a Lua Ah, dá Então, tipo A única coisa que tá faltando é Os governos quererem investir nisso É, eu acho que a NASA já tem tecnologia pra isso, assim Não, tecnologia já tem É, então O problema é colocar na prática isso, assim É, lógico Ele falou que ia ser, tipo, uns 20 bilhões Só que isso é mais barato do que, sei lá O que os Estados Unidos tá querendo colocar na No muro do México, assim Não, não no muro do México Mas porque ele investe em armas É, então É mais barato fazer uma base na Lua do que Investir nas armas do jeito que eles inventam Já faz um tempo já que a NASA, tipo Tá pesquisando outros modos da gente viver fora do planeta Porque já falam, tipo, esse planeta já era Então aí vamos procurar Caso dê algum apocalipse aqui, zumbi no mundo A gente vive na Lua, em Marte, sei lá Eu acho que eles exageram Eu acho que esse planeta, tipo, eu não acho que Não, a NASA tem umas coisas, assim Sei lá, eu acho que o pessoal fica... E provavelmente já começaram essa pesquisa, sei lá, uns 20 anos atrás, assim Bom, é que tem aquele negócio, né Que daqui a bilhões de anos o Sol vai destruir a Terra Sim E aí por isso eles têm que ver um jeito de fugir Mas essa coisa que, tipo Que o pessoal fala que o mundo vai acabar Eu não acredito em relação a, tipo, poluição Essas coisas que você fala Não, não vai, relaxa Tchá! O pessoal é muito exagerado Agora, essa coisa do... Que o planeta Terra já tem os dias contados Isso tem, mas é tipo, bilhões e já tá aqui pra frente Por causa do Sol Eu acho viável, na verdade Tipo, a impossibilidade de morar na Terra Em algum ano, aí Sei lá, quanto tempo, mas tipo, acho provável, sim Primeiro de janeiro de 2019 Verdade Resultado das eleições do Brasil Você pulou minha fala, meu Tudo bem, meu É, vamos parar aqui agora Vai Por quê? Porque você é totalmente... Esqueci a palavra Você é toda lerda e desajeitada É, quer dizer Não é que eu não poderia te matar agora Não é que eu não poderia te matar agora, bicho Você quer tentar? É, como se você conseguisse Fica calminha aí, ô, menininha baixinha Falando nisso Espera um pouco Eu tenho que pegar isso Sim? Não, eu tenho que atender isso Ela não telefonei, irmão Mas eu tô sem nada não Oi, ae, co... Aham Aham Ah, tá Calma a boca Isso é tão hilário Sim, eu tô totalmente livre Sim, eu vou ficar, tipo... Aí, já tô indo aí, já Posso dizer a pergunta? Não Não O que é que eu posso fazer? Da onde ela tirou o celular? Do cabelo É, tipo, aqueles caras que tem o Black Power e guarda as coisas no Black Power E aí vai ela E a barreira de nobe dela se foi também Eu acho que eu venci Tipo, eu achei que isso Eu sabia que ia ser difícil, mas eu tenho que continuar É meio Bleach isso, né? Ela tá, tipo, semi-morta e ela derrota todo mundo Ai, eu acho que ele tá melhorando os ranks, meu Muito bom É a habilidade, o Kim, né? Esse menino é muito bom, meu Quanto tá aí, menino? Ah, vai mais um pouquinho Deve dar pra mais uma lotinha, talvez Pelo menos ela teve história, né, mano? Mano, que eu tenho história Ah, não sei que venha a história agora Ah, não Não, eu acho que eu vou enfrentar todos primeiro Você é meu próximo oponente, certo? Não, não, eu tô parado aqui porque eu quero olhar pra sua conta Ah, se prepare pra lutar Inútil Ih, eu chamo de inútil Você não tem chance de me derrotar com essa ferimenta? Você não sabe isso Morte, tola Morte inútil Ih, você se envergonha como shinobi E como ser humano Ih, chamou de ET, hein? Não tem vergonha nisso E eu não vou perder Chamou de alien Bokuwa makinai I Kakakakak Uou, a sobra de 17 Oh, assobra de 17 Ah não. Essas meninas Essas meninas Ah, é um humano. É um ser humano. As arqueiras tem coisa de... Não dá nem pra ver, claro. Não sei se as arqueiras tem... Essa menina é curva. Claramente. As gordona... As gordona, elas são ulurs. Ah, eu odeio as gordona. Ah, você vai ver as gordona já, tá? Ah, eu odeio as gordona. Vai chegando mais em frente nos capítulos aí, meu. Vai aparecer só as gordona assim. Ah, elas são o carinha lá do Boku no Hero. Ah, o que morre? Não sei se ele morre, é o... É o que morre. Ele morreu no último capítulo. Diga adeus. Ah, não gosto muito dele também, não. Não pode morrer. É o boss dele. Passarinho. Eu acho muito estranho esses personagens de Boku no Hero que tem cabeça de animal assim. Muito estranho. Ah, já vou me transformar. Imagina se o filho começa a virar um pássaro, né? Não, vira tipo uma galinha. Às vezes começa a criar uma cabeça de galinha. Ficou tipo, hum, filhinho. Eu fico... Eu fico querendo saber... Você tá lindo hoje. Como é que foi ter essa habilidade tipo, de virar um... Você tá lindo hoje, viu? Parece uma galinha. Sabe, parece que tipo, o pai pegou um... Um pássaro assim, isso é um negócio muito... Ah, eles desenvolvem em certa idade o poder. De acordo com o mundo. Não sei, mas por que esse poder? Como assim? Como assim? É... Um mangá dele. Não tem explicação. Não ficou. Eu aposto que os pais deles também tem tipo, cabeça de pássaro. Não adianta explicação científica em mangá, Jiong. Ei, ó que bonito. Cês viram a perua, Edwin? Uuuuuh! Parecia o Midori na luta com o cachorro. Cena de filme. Todo... Olha o spoiler do Adivinei. Olha o spoiler meu. Tipo a gente que dá os spoilers pro Jiong. Tipo a gente falando que o Tocon é o melhor movimento. É por isso que a gente dá spoiler, porque o Jiong fica vivido de spoiler com as pessoas. Cê errou, amigo. Mas tô se concentrado. Não, acho que vai. Acho que vai. Acho que vai. Acho que vai. Eu acho que vai. Acertou. Acertou! Bem, menino! Cê viu que voltou o show do milhão? Só que na Globo. Que? Só que não se chama show do milhão. Consegui sem ela se transformar. Eu não sei se já saiu esse problema. É na Globo? Na Globs. Eu vi algum lugar que ia ter tipo um show do milhão. Só que com o Senhor no Hulk. Na Globs. Uau! Eu gostava de assistir show do milhão quando eu era criança. Eu gostava. Era muito legal. E tinha umas pessoas muito burras. Pelo amor de Deus. Falava. O que que sai da vaca? Letra A. É... Carneiros. Mas o que que sai da vaca? Letra B. Leite. Letra C. É... Lã. Letra D. Mel. Aí a pessoa ficava tipo... Hum... O que será? Eu quero a ajuda dos universitários. Ah, e os universitários? Já naquela época. Já errava também. Era direto isso. Procura no YouTube. Piores... As pessoas mais burras do show do milhão. Era direto. Eu... Eu não consigo... Me mexer mais. Até eu que não era uma criança muito inteligente. Assim eu ficava... Putz mami. Putz mami. Não é possível essa criança aí. Sem surpresa. Tão patético. Me desculpa. Todo mundo. Eu não pude... Segurar tempo o suficiente. Pra... Vocês. Essas palavras e sentimentos nunca vão alcançá-los. E agora morra. Sozinho. Eita. Para de aí! O que? Askan, tá tudo bem? Tá tudo bem agora. Icaruga? Você é igualzinho a mim. Mestre Kyrian nos disse tudo. Só que no cabelo solto. Eita! Você saiu escondida pra se bancar heroína. O que você é? Você é tipo uma ninja? É. Sim. Ó. Aqueles personagens que você e ela não amam. Você apontou e ninguém sabe onde você tá apontando. Ah, e todo mundo sabe que eu não gosto de cabelo branco. Roxo. É branco. É. Vamos lá. Vamos lutar juntos. Branco. É roxo o cabelo da Yaga. É branco? Branco. Ah, tá roxo ali. Não vai falar que é branco. Eita! 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 Não! Tá roxo ali. Não, tá roxo, pô. Ela pode ter cabelo branco, mas tá roxo ali. Não, tá branco. Como tá roxo, velho? Tá roxo. Poderia ser rosa. Eu vou botar no photoshop e pegar essa cor aí pra você ver que tá roxo o negócio. Você poderia falar que é rosa, roxo. Eu vou te provar com... Ah, eu tô pulando a foto do... Oh, Tim. Continuou, Tim. A ribaileira aparece. A ribaileira aparece. A ribaileira, viu? Ela tá lá atrás. Com licença, eu quero falar. Com licença. Até o jogo fala que a ribaileira é uma inútil. Oh, Katsunagi, dá licença um pouquinho. Deixa eu parecer. E olha que a ribaileira é a penúltima que eu gosto. Eu odeio a de cabelo roxo aí, né? Vamos dizer que é roxo. É, roxo. Mano, eu vou pegar a conta gotas. Eu botei em cima do cabelo dela. Vocês vão ver que tá roxo o cabelo dela. Você tá aqui, tipo, pra ver nossa... É, pra cuidar de nós e cada parte de você, tipo... Ai, que fofinho. Que vontade de pegar. Viu, ó. Ela tá no meio. Por quê? Porque ela é a melhor. Apertar, apertar. Cadê você? Para de intimidar ela, ribaile. De imitar. De imitar ela, ribaile. Me desculpa, pessoal. Só tava tentando fazer tudo. Vocês sabiam? A outra... A outra ali do lado, mal, tipo... Meu Deus. Por que que esses doidos tão ferros? Enquanto nós todos nos entendemos... O que nós fazemos com ela? Nenhuma de nós está em toda a sua melhor forma. Qual é o plano? É... Tipo, é pra porrada. Não. 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 Aí vem ela. Não olham pra mim. Param de olhar pra mim. Todos vocês. Eu não posso aguentar isso. Muita gente. É tão humilhante. Para! Mano, como essa menina pode ser chafinha? O quê? Aê, vencendo. Aí ela zoa e deu um soco nela. Ela cai. É, vencendo. Só olhando pra você te faz ficar com vergonha? Parece que é hora de brilhar. Essas pernas. E uau, esses peitos. Como você fica de pé com esses peitos. Eu não estou inventando a fala dela. Não. Sai de perto. Não me toca. Não me cheira. Eu não aguento isso mais. Não façam isso com as amiguinhas. Eu tinha aqueles tiozão safado. Ah, ela fugiu. Vencemos! Aê! Você pode sair da minha frente rapidinho. Deixa eu falar. Deixa eu aparecer aqui. Aí a leirinha fala. Bom, gente. Já fiz minha luta aí. Agora vocês saem na hora de vocês. Ah, doce. E isso é o que chama de bater na bunda dela sexualmente. Quem não foi? Ela falou isso de verdade. Ela faz uma piadinha. Que nojento. Mas parece que nós sobrevivemos a outra crise. Nós vamos voltar pra Hanzo? Ô, Rippo. Cadê você? Deixa eu falar aqui. Sim. Nós todos vamos voltar e tomar um banho bem quente. Tá. Cadê a Rimari? Procure. Tá aqui atrás. Sai na frente. Deixa eu falar aqui. A academia de... A banheira da academia de Hanzo é o melhor lugar para descansar e se curar. É, você tá querendo não. Ah, banho quente. Eu tô dentro. Tô dentro. Ela já tá lá no banho. Ela tá... Mentira. Ela tá cagando lá no banho. Ela tá gritando ali. Oscar, você me mandou bem. Vamos lá. Vamos voltar pra casa. Saiu igual xixi agora. Certo? Tô certo. Esse é o meu jeito ninja. Meu cocô saiu igual xixi. Próximo episódio. Porque esse já ficou grandinho, hein? Porque a gente ficou falando de... Acho que eu falo de alien. Ficou falando de... Eita. 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 Noooo. Oooooo. Ooooo. Ooooo. Próximo episódio. Vai terminar assim. A gente é proibido. A gente já... Já sabe qual é a capa, né? Só pra dar um cúbilo... Não, vai ser proibido. Vai ter várias olhadas, filho. Se tiver essa capa. Tá bom, próximo episódio. Ó a rebalha apareceu. Tchau. Tchau